Enem 2016, Prova Azul, questão 61 Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das presas Densidade e tamanho Como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos Beleza No experimento, o pesquisador colocou uma tela sobre uma área da comunidade Impedindo o acesso dos peixes ao alimento E comparou o resultado com uma área adjacente, na qual os peixes tinham acesso livre Então uma área, os peixes não tinham acesso E aí ficou todo mundo em paz, sem ser predado pelos peixes, digamos assim E a outra área ficou ao alivre, ficou com acesso aos peixes O quadro apresenta os resultados encontrados após 15 dias de experimento Então vamos lá O que a gente tem aqui? A gente tem as espécies, são exóticas, não são da área Alga, craca, mexilhão e acídia Para quem não sabe o que é um acídia É um protocordado, um urocordado Beleza Está lá na base dos vertebrados E aí a área com tela Então a área que tinha tela Você tem aqui os dados Quantos indivíduos tinha, basicamente por metro quadrado E o tamanho deles E aqui a área sem tela Beleza Mesma coisa, densidade Ou seja, quantos indivíduos tinha por metro quadrado E qual era o tamanho deles Beleza O que a gente pode observar logo aqui? Percebam A área que estava com tela Você tinha 100 algas Beleza? Sem tela aumentou o número para 110 Então perceba que os peixes Eu vejo aqui que o peixe tinha acesso a essa área Eles basicamente não predam alga Perceba que Sem tela Onde os peixes poderiam predar Poderiam comer As algas Não houve Uma diminuição E sim um aumento do número de algas Deveria ter uma diminuição Caso os peixes Começam Essa alga Beleza? Não comem Inclusive o tamanho dos indivíduos aumentou também Então as algas Além de crescerem Aumentaram em tamanho Basicamente As acídeas agora Olha o que aconteceu As acídeas aumentaram também Beleza As acídeas aumentaram Mas perceba que o tamanho diminuiu Está vendo? Então Elas aumentaram em tamanho Mas parece que os peixes Eles gostam um pouquinho de acídea Eles deixam as As acídeas Né? Digamos assim Menores Se manterem viva Continuarem viva Mas eles gostam de comer acídeas maiores Está vendo? Por quê? Porque o tamanho diminuiu Ou seja Quando os peixes não conseguem comer as acídeas As acídeas tem um tamanho de 4 centímetros em média Quando os peixes podem comer as acídeas Elas ficam com 3,8 Ou seja, eles gostam de acídeas maiores No entanto Eles não comem tanto assim E aí o número de acídeas aumenta Já craque e mexilhão Perceba que o número caiu bastante Você tinha em torno de 300 indivíduos por metro quadrado E caiu para 150 E perceba que Quando você olha aqui Só tem indivíduo pequeno Ou seja Os peixes além de comerem muita craca Eles gostam de comer indivíduos grandes Por quê? Quando tinha tela A média de tamanho era de 2 centímetros Então os peixes não conseguiam comer Esses 2 centímetros Quando estava sem tela Os peixes tinham acesso a essas cracas Além de comerem muita craca Eles gostam de comer cracas grandes E aí a maioria das cracas que sobram São pequenas São menores 1,5 centímetros E o mexilhão Veja que eles comem bastante mexilhão também Quando os peixes não tinham acesso Quando a área estava com tela Você tem uma média de 380 mexilhões por metro quadrado Quando os peixes tem acesso Ou seja, não tem tela Aquela área Caiu para 200 No entanto Perceba que Em relação aos mexilhões Os peixes gostam de mexilhões menores Por quê? Comeram muito mexilhão aqui Mas parece que comeram os mexilhões menores Porque o tamanho A média de tamanho aumentou De 3 para 6 Beleza? Então se liga O time dessa questão é isso É entender o que aconteceu Quando tinha tela Os peixes não conseguiam ter acesso E quando ficou sem tela Os peixes tinham acesso Beleza? Então eles não controlam alga basicamente Eles não controlam assídea basicamente Apesar de ter uma certa preferência Por assídeas maiores Mas eles não comem tanta assídea Já craca e mexilhões controlam bastante Eles comem muita Muita craca e mexilhão Só que craca Eles adoram cracas grandes E aí quando eles comem Ficam só as cracas pequenas E mexilhões Eles gostam de mexilhões pequenos Quando eles se alimentam de mexilhão Sobram os mexilhões grandes Beleza? Ok O pesquisador concluiu corretamente o que? Que os peixes controlam a densidade de quem? Das algas Estimulando seu crescimento Não, ele não controla Controlar a densidade Significa se alimentar Para que as algas Para que aquele ser vivo Ele não tenha um boom de crescimento Então ele não controla a densidade das algas Acabou? Ele controla a densidade das cracas Se a gente voltar aqui Ele controla a densidade das cracas Está vendo? Quando os peixes tem acesso Que não tem tela Você tem uma queda no número de cracas Então beleza Ele controla as cracas Só que predando especialmente animais pequenos Perceba que ele prefere as cracas animais grandes Por quê? Tem aqui O que sobrou foi animal menor Do que animal que tinha quando não era predado Então eles preferem cracas grandes E não cracas pequenas Letra C Eles controlam a densidade dos mexilhões Verdade Eles controlam Predando especialmente animais pequenos Verdade Eles comem tantos animais pequenos Que sobram animais maiores Então letra C Beleza? Por que que não é D e E? Eles controlam as quatro espécies testadas Está errado A gente já viu que isso está errado Ele não controla algas E basicamente a sídia não controla Ele controla as assídias Apesar de não representar os menores organismos Eles não controlam as assídias Tinha acesso às assídias E as assídias cresceram Aumentaram em número Então eles não controlam a densidade das assídias Beleza? E é isso É uma questão que tem que ter esse timing Tem que ter Essa Sacar essa charada aí Beleza? E sempre riscar ali o caderno Saber quem subiu Quem diminuiu a densidade O tamanho se aumentou Se diminuiu Enfim É isso Beleza? Deixa seu like aí E segue o canal Valeu! Tchau! 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 Tchau!